Finalmente é chegada a hora, nós temos tempo. Pera, novo jogo. Mano, no sair ela fica desmaiada. No opções ela pega o livrinho, alterar o slot de salvamento, novo jogo. Mano, que maneiro. Se você põe no sair, ela tá morta no chão. Achei bonitinho. Enfim, eu tô com esse joguinho separado já tem muito tempo. Eu tava esperando pra jogar ele com vocês. E eu tava esperando um momento bom que a gente tivesse bastante tempo pra jogar. E hoje é o momento que a gente tem tempo pra jogar. Porque se a gente não conseguir terminar ele hoje, a gente pode continuar ele amanhã. Mas eu acho que em duas lives, no máximo, a gente termina. Eu preciso colocar meu óculos também, bem lembrado. Nossa, e o mundo que tá em 1080p agora, mano? Caralho, eu consigo ler o que tá escrito naquela folha ali no piano. Tá escrito The Phantom of the Opera. É, então. Enfim. Mari, obrigada pelos 95 beats. Mari Jr., deixa eu gastar esses beats aqui. Obrigada, viu? Marzul, obrigada pelos quatro meses de resub. Muito grata por mais um mesinho de você me apoiando. Obrigada ao Aijapa pelos dez meses de resub. Valor por mais um mês também. Peraí, deixa eu só terminar de agradecer aqui. Matslin, obrigada pelos 95 beats. Oi, Bagi, passando pra dar boa noite pra você e pro chat. Mais gente boa da Twitch. O chat mais gente boa da Twitch é verdade. Obrigada, Webacorna. Me chama de projeto científico e passa a noite perdendo a cabeça comigo. Nossa. Vamos pro jogo, então? Enfim, vamos lá. Então, separei esse joguinho pra nós no dia de hoje. Se chama Jenny Leclu. Leclu? Leclu. É... Em teoria, é um joguinho de investigação, detetive. Não sei. Vai saber. E... É isso. Eu não sei do que se trata. Eu não sei o que acontece. Eu não peguei nenhum spoiler. Ele só tá aqui. E é isso. Novo jogo. Iniciar um novo jogo e excluir todas as suas coleções e progresso. É isso aí, então. Então, vamos lá. Nossa, o MyWald tá alto, hein? Eu já arrumo, já. Você nunca vai querer sair de Arthur Town. Ô, Arthur Town. Caralho, mas peraí que o áudio tá torando. Eu diminui um pouco. Ih. Sinistro. Ah, sou eu? Eu que sou sinistra. Então, peraí que eu vou diminuir mais um pouco o volume. Porque... Puta que pariu, hein? Não é só pra mim que tá alto isso, não, né? Porra. Caralho, mas tá alto ainda. Mas tá bom, tá bom. É pra ser alto que é pra ser assustador. Perigo! Não nade. Não é pra nadar. Não é pra fazer. Não é pra ver. E aí E aí E aí E aí Nossa, primeiro puzzle do dia, vamos lá E aí E aí E aí O que é isso? Caralho, achei muito louco Na velocidade Eu gostei Achei interessante, começou legal Começou Começou suspeito Começou aí com Um drama E capotou o Gores Eita O que? Quem? Ah Devo ter cochilado Bom, eu preciso ler As legendas Eu acho que elas estão de bom tamanho Pra vocês conseguirem ler, né? Se vocês quiserem Eu até posso ler Mas eu geralmente leio Quando não tem dublagem Mas esse jogo tem dublagem Se vocês quiserem Eu posso ler Mas eu acho que tá Tá de bom tamanho, né? Então tá bom Tem dublagem Então não vou ler Eu vou só Eu vou avançar devagar Os diálogos Pode ser? Então tá Então é nóis Eu vou avançar devagar Porque, né? Tem gente que demora Um pouco mais de tempo pra ler Não entende inglês E tal Então Olha, não é uma má ideia, moço Olha o Rufus Que bonitinho Sacudei no nadinha Hein, Rufus O Rufus cagou Essa tem razão Trabalha, amigão Ah, mas dá pra fazer um chá Pra trabalhar, irmão Se estressa, não Você é escritor Ah, então faz sentido Eu faço isso às vezes Experiência própria, amigão Termina de escrever o prólogo Vai Você consegue Arthurton Ah, não é Arthurton É Arthurton Arthur Arthurton Caralho, é difícil Pra quem não fala inglês Todos os dias Arthurton Arthurton, porra Nasceu o sol mais um dia No Arthurton 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 Arthurtão 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 Não vale É um lugar meio merda Pra se ter uma cidade Nossa, é verdade Nossa, verdade Tem um lago ali Bonito Arthurtão 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 É um museu É um museu que ninguém vai Essa aí toda cidade tem Ótimo Então tá É uma cidade que você encontra em qualquer lugar É um lugar desse rio Típica É, às vezes você pode estar esquecido dessa cidade Ok Bonito lugar Eu gostei Uma coisa nessa cidade Era diferente Em Arthurtão Era uma menina Não uma coisa E o nome dela era Ah, que bonitinha Eu gostei Eu adorei a apresentação A maior detetive do mundo Nossa, que bonita Mano, a arte desse jogo É muito bonita Ah, olha Tá O escritor da história Se chama Finklisten Finklisten Acho que falei certo A gente já sabe disso também Ele conhece uma pessoa Chamada Glenda Ele disse que ligaria Ih Ih, pra quem que vai a ligação? E o quadro do Rufus Ali atrás, mano? Tá passando um ad Agora Eu dei um gole na água E depois eu resumo Então o que foi a cal Com o Richard? Quem é Richard? Hum Ih, o que que você fez? Que você falou não Pro Richard? Ah Tadinho Ih O Richard quer muito Que ele faça alguma coisa Ih, será que estão se oferecendo Pra comprar ele? Tão querendo comprar ele O escritor Tá ligado? Não 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 Será que estão cobrando O livro dele Tipo, com pressa E ele não tá querendo escrever Qualquer coisa Ele tá querendo escrever Do jeitinho Que ele quer escrever Mas eles querem Que ele escreva De qualquer jeito Porque eles querem um livro Mas vamos lá Era o tipo de cidade Que você encontraria Em qualquer lugar Em suas viagens Típica Nem um pouco memorável até Mas tinha uma coisa Em Arthurton Que tornava diferente Qualquer outra cidade Na verdade Era uma garota Que é a menininha Ai, eu posso andar pela mesa Isso aqui é legal Adoro isso Ai, quase derrubei Será que eu derrubo? Não, não vou derrubar Sacanagem Posso apagar a luz Posso mexer Ah, o que que é isso? Caro Arthur Espero que tudo esteja bem Infelizmente tenho Más notícias, velho amigo Não é jeito fácil De dizer isso De dizer Por isso Anexei o gráfico De vendas Do último livro Livros da série Ai o gráfico Despenca Hoje em dia Os jovens leitores Querem mais mistério E perigo Você está perdendo Com as aventuras Cada vez mais tímidas E repetitivas Da Jenny Uma boa notícia Uma boa notícia É tarde demais Para as lojas Cancelarem os pedidos Do próximo livro Então vamos lhe dar Uma última chance Para ver se você pode Dar mais vida A velha garota Queremos que você Tente escrever Um mistério De assassinato adequado Comece a matar pessoas Adicione um pouco De drama E ai ele puxou Um risquinho Falando Não sou um assassino O ponto é Se não melhorar Receio que seja A hora de publicar Jenny e a aventura final Ah não Em outras notícias positivas Alguém de um jornal De verdade Finalmente fez uma crítica Do seu último livro Ai tem picareta Escrito em vermelho Jenny da Inclui O sanduíche De marmelada perdido O 38º Espero O último livro De uma série Que já Passou a muito De ser A melhor fase Ser sua melhor fase De sua Caralho Já passou muito De sua melhor fase Antes uma coleção De histórias Espera Posso dar zoom Ai eu posso dar zoom Puta que pariu Antes uma coleção De histórias De mistério Apreciada Por crianças Em todo mundo Jenny Leclui Deu um salto Para a mediocridade Posso dizer Sem acanhamento Que essa é A pior merda Já escrita Para crianças Cujos pais Amam de verdade Sem dúvidas Essa é uma das Maiores porcarias Que você vai ler Ao custo da mente Da criança Se você E tá arriscado O autor Arthur Arthur K Arthur K Arthur K Fin Finclestine Finclestine Tá difícil Arthur K Finclestine Falhou em usar A imaginação Ou mesmo Começar a refletir Sobre a qualidade E interesse Dos primeiros trabalhos Será que tudo Não passa De um jeito De ganhar dinheiro Para ele Quem sabe Tudo que sei É que isso é Uma completa perda De tempo Apesar de seus melhores Esforços Não consegui Nem ficar acordado Para terminar O primeiro capítulo O único mistério Restante Em Arthur É como Esse lixo Continua sendo Publicado Este leitor Quase morreu De tédio No lado positivo O livro É um ótimo Peso de porta E tá arriscado De novo Não reconheceria Uma boa história Nem se esfregasse Uma na cara Imagino que tudo isso Caralho Caralho Que filha Que filha Da puta Tá A gente tem Essa Isso aqui Né Enfim Opa Pera Como é que eu seleciono Ai Não é Enter Eu acho Jenny Leclu É a maior detetive Do mundo Eu vou derrubar O lápis Mano Ai Nossa Tá na bordinha Nossa Eu derrubar Vai quebrar ponta Chat Eu não sou Essa pessoa Que isso Você encontrou Uma arte Da galeria Nice O que eu faço Com isso Nada Aparentemente Capítulo 1 O só nasceu Em mais um dia Perfeito Na pitoresca Ah tá Esse aqui é o que a gente Tava lendo Que a gente tava lendo Não Que a gente Passou por isso Cartas para os Finklifan Finklifans Finklifans Nossa mano O nome do fã dele É Finklifans Eu vou pegar o controle Para jogar a chat Eu senti que isso aqui É um jogo de controle É ele é Um jogo de controle Olha como é que dá o zoom Achei onde dá zoom Tá Perfeito Bom Sou eu de novo Arthur K Finklestein E aqui estamos No 38º livro Da série Jenny Leclu A mais maravilhosa aventura Dela até agora Agradeço a todos Os novos fãs De Jenny Vocês tem me incentivado Muito para responder Suas dúvidas Um Apesar dos rumores Los rumores E las calles Apesar dos rumores Que possam ter ouvido É claro que os livros Da Jenny vão continuar Contanto que tenha Tinta na minha caneta E fita na minha máquina De escrever E sim Será mais do mesmo Recuso-me a mudar Minha fórmula Arthurton Será sempre um lugar Seguro e feliz Ai não Eu saí da mesa Sem querer Você não sabe O que está pedindo Você quer que eu Vire o mundo Da Jenny De cabeça pra baixo Eu não sei o que eu estava lendo De novo É Força do Hábito Mas é ok Basicamente o Richard É o cara Que põe dinheiro Ele deve vender Os livros Ele deve ser tipo O cara que É responsável Pela venda E pelo financeiro E basicamente Os livros Não estão vendendo mais Tadinho do escritor Tudo bem então Bom dia senhor Mamamo Que isso moço Chate Ele vai matar Personagens Ele vai matar Personagens Ah não Virou Game of Thrones Mano Tadinha Ela morreu envenenada Olha a boca dela Ela está envenenada Já falei o que aconteceu com ela E tem uma xícara Do lado dela também E tem sangue Oxi Nossa a dublagem dela Parece ser muito fofinha Ai que bonitinho Eu adorei Mas ele está fazendo Não está errado Não está errado Como maravilhoso Se todos os cadáveres Estavam tão falados Nós devemos Djuizar a causa da morte Sem a sua ajuda Ah, a Jenny tá ajudando a galera aparentemente num curso de detetive olha lá, com a mãe dela que é a mãe dela mais detetive tá bom o ritmo que eu tô passando os textos vocês tão conseguindo ler bonitinho? a carinha dela não, mas ela tava envenenada na boca nooo nooo nossa, profissionais é óbvio ai, que bonitinha a dublagem dela a assistente de laboratório é morta é o caso da Cindy de laboratório a Jenny tinha lido os livros aprendeu com a mãe e ela vai trabalhar ok vambora Sou eu? Aqui, ó. Mancha verde. Aqui. Ela gostava muito de café. Ó, a borda do café tá verde aqui, ó. Aí, ó, resíduo verde e calcário na borda. O fósforo queimado. Parece que o álcool tá sujo, ou é só detalhe? O sotaque é muito bom também. Hum. Tá. Outro negocinho da galeria de arte lá. Beleza, foda-se. A poça de sangue. Tá, a vítima perdeu sangue. Olha, tem outro aqui. Mas caralho, quantos... Quantos negócios escondidos, secretos, tem por cena do crime? Hum, tá tudo lamacento. É, e é meio grande pro pé dela, né? Tá lá. Opa, tem um rasgo aqui que eu não tinha visto. Tá, a gente tem um corte na roupa. A gente tem umas botas muito maiores do que as botas normal dela. E as botas tão lamaçadas, ela não assenta. Tem uma poçona. Tá, o chão tá limpo. Essa poça aqui é porque tinha marca de lama e fizeram aqui, fizeram o quê? Limparam o chão e por isso o chão tá molhado. O que mais aconteceu é em relação ao café e esse veneno... Opa! E o veneno. E é isso, hein? A gente tem café, veneno... Veneno não, não sei se é veneno, mas tem esse coiso verde aí no café. O chão tá molhado porque ele foi lavado, já que ele tinha... Já que tem lama no sapato. O chão foi limpo, lavaram a lama por algum motivo. O sapato é muito maior. Então, com certeza, colocaram esse sapato na Jenny pra acusar ela de algo que não foi ela que fez. Mas o verdadeiro criminoso estava usando esse sapato na hora do crime. O café tá envenenado, ela caiu, bateu a cabeça e perdeu muito sangue. Ela pode ter caído tanto por causa do chão molhado quanto por causa dessa parada no café. A roupa tá rasgada. Eu achei sete de oito pistas, tem mais uma. A roupa tá aqui, a roupa tá maneira, tá legal. A calça, ok também. A gente achou a bota. Achou, né, o que era na bota. Tem o rosto dela que tá sujo ali com o bagulho verde. Ah, a presilha de cabelo é uma pista? Hum, ela não era de usar acessórios. Ah, mas ela usava essa presilha, ok. Ah, ela usava essa presilhinha pra abrir porta. Ok. É isso. Tá bom, já sei como resolver o caso. Sou eu que resolvo? A Jenny guardava tudo meticulosamente, anotando cada pista. Tá. Tá, perfeita. Não foi um acidente. Agora eu só preciso provar. Ok. Eu sei que a vítima não escorregou por causa das botas sujas de lama. Eu acho que é por causa da bota e do chão limpo, né? É a bota e o chão limpo. Porque, ó, ela tem uma bota suja de lama, mas o chão tá limpo. Tá sem nenhuma marca. As botas da vítima estão sujas. Deveria ter deixado pegadas. Então, onde estão? Vem-se. Tinha outra pessoa aqui. Mas quem? Alguém limpo as pegadas com água. Ó, ela foi carregada até aqui. Oh, yes! Confia na mãe! Como ela morreu? Bom, eu acho que ela morreu envenenada. Os lábios dela estão ressecados e a xícara tava... A xícara de café tava suja também, com o mesmo resíduo. Café, igual a mortal, mas delicioso. Cheira a fósforos queimados. Fósforos. Fósforos. Fertilizantes de jardim. A boca. E os lábios da vítima têm a mesma marca. Colocaram o fertilizante no café e alguém tentou matar ela. Oh, yes! Mas até agora é só introdução do jogo, né? Ah, o caso da assistente morta do laboratório. Que bonitinho. E aí? Foi poison? Sim. A blow to the head? Sim. An accident? Certamente não. Sim! O que foi, mãe? O drama. Mãe? E? E? Então por que você tá estudando pra ser detetive, ô filha da puta? Nunca levar pro lado pessoal, nunca revela que sabe cedo demais Nunca esquece de tomar o café, jamais Sempre confiar em seus instintos, sempre seguir a evidência, sempre entregar os relatórios no prazo Sempre redação sobre decapitação e desmembramento pra semana que vem Nunca... Ah, é sempre pedir ajuda e nunca fazer suposições Eba, excursão pro necrotério Ah, já fui no necrotério, maneiro Quer dizer, nossa frase ela saiu do controle, meio rápida Os alunos precisam pensar sozinhos, Jenny Gumbolt Gumbolt é o nome desse... dessa instituição, será? Tchau, mãe Eita, o que é? Hum... Olha o sorrisinho dela Hum... 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 Pera, eu uso a lupa? Ih, o presente, tá escondido Tá Hum... Eu acho que é só isso, né? Um diário novo! Nice! E couro, né? Nossa, a animação desse jogo é muito bem feitinha Nossa, não, eu posso trocar esse adesivo? Ai, eu posso, graças a Deus Ai, eu posso personalizar do jeito que eu quiser? Eu adorei Eu vou colocar... Eu vou colocar... Sem nerds, por favor Sem nerdola, por favor Ah, mano! Ah, foda-se, sabe? Eu adoro um caderno cheio de adesivinho Diga não, nerdolas Tem que ter um de cada adesivo Porque funciona assim Pronto Essa é a decoração da capa do meu caderno É isso Um grande detetive nunca desiste Com amor Mamãe Bonitinho Bonitinho, bonitinho Bonitinho, bonitinho Eu posso decorar aqui também? Pera Ah, eu vou ganhando Eu vou ganhando adesivinhos E eu posso ir colando como eu quiser Na capa e etc Pronto Assim tá legal Pera, mas cadê minha capa? Tá Encontre um mapa Deixe aqui Tá, eu preciso botar um mapa aqui Escolhas Você escolheu um tom sinistro para o homem misterioso subiar Você escolheu algo bem normal para o homem subiar Ok Diretor executivo Eu sou mais sonhador do que realista Mais sonhadora do que realista Mais lógica do que emocional Mais improvisador do que planejador Dedicado, determinado e direto Um líder brilhante que inspira as pessoas É polivalente e uma fonte de conhecimento Mas pode ser inflexível e emocionalmente distante O que é isso, mano? Os caras leram sobre mim? Ei, Bagi Mamãozinho Mamãozinho É então, mano Esse é o meu teste de MBTI É MBTI que fala? MTBI MBTI Deixa eu ver O meu é esse aqui, ó SFJT Sou eu MBTI É esse aí É o meu teste de BDSM, mano Aqui 0 de 6, 0 de 7, 0 de 7, 0 de 10 Tá bom Mas cadê a capa que eu tinha decorado Bonitinha Vou decorar de novo Vou decorar de novo, hein Ué? Ah Eu acho que eu cliquei zoado antes Estou fazendo bonitinha Estou fazendo bonitinha Pronto Aí, ó Tá bonitinho Amei Valeu, mãe Jenny 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 Fala comigo Jenny Que isso, mãe Nossa, não é hora Pra eu ter conversa Sobre adolescência, mãe Nossa, mãe Mãe Eeeh, mano O que poderia causar ela A acta Sobre charakter Hmm Ah, calma Ué Nossa, é tipo Sherlock Holmes Eu vou analisar ela Por partes Contato visual limitado Olhos marejados Linguagem corporal defensiva Anel ausente Ela tá namorando Braços cruzados Testes da franzina Nossa, ela vai falar Que ela tá namorando Ou não Esquece Puta que pariu Eu tenho mesmo que ir Opa, tô indo, viu Hmm 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 O sonzinho dela Banguela Nossa, é ela Banguelinha Hmm Não Hmm Não Sério, porra Sério, bicho Por causa dos trabalhos Peludidos Hmm Não, eu vou ajudar Eu vou ajudar Eu vou ajudar Hmm Hmm Condição E é essa Eu quero corrigir Eu quero corrigir eles Não abusa Hmm Hmm E quem é Keith? No buts Remember Hmm Oh, I'm sorry Maybe I'm still feeling The effect of being poisoned For your class Hahaha Hmm Well then I have the perfect antidote Hmm You're staying with your cousin This weekend And you still need to pack Que isso? Isso Isso Olha Olha Eu considero a sua oferta, mãe E eu vou ter que declinar Ah, inclusive Eu acho que a mãe da Jenny Ou ela é divorciada Ou O pai da Jenny Se ela morreu Alguma coisa Porque o jogo Botou muito É Botou muita força No fato de ela Não estar usando o anel Rolo de carne Na geladeira Eu vou questionar O motivo De ela estar atrasada Tá atrasada de novo Nessa fada Mãe Hum Ai Que bonitinho Sonhozinho dela Vamos Eu posso correr Aqui eu interajo com as coisas Show da bola Geleia Usando de sangue Opa Ah Eu posso usar minha lupa Também Não sei se eu preciso Usá-la agora Mas Tá Aqui é pra abrir Eu tô só vendo O que os comandos fazem Tá, chat Ó Minha quantidade De lógico Diminuiu Porque eu ajudei Minha mãe Eu fui um pouco Emocional Hum Ok É bom É bom Ah O nome do esqueleto é Ethan Nossa O som de escola De faculdade Universidade Um grande detetive Vamos lá Um grande detetive Detentive é foda Opa Um grande detetive Confia em seus instintos Segue a evidência Entrega os relatórios No prazo Sabe quando pedir ajuda Pensa como um assassino Caralho É Um grande detetive Nunca Leva para o lado pessoal Nunca revela O que sabe cedo demais Nunca esquece de tomar o café Nunca faz suposições Tá bom É isso Ah Tô olhando no microscópio Tava escrito Não toque E eu tô tocando Que nojo Daqui a pouco vai nascer Pernas Consigo mexer nisso Não Tá bom Dentetive Tô vendo se eu consigo usar Isso aqui em alguma coisa Só pra ver né Se tem alguma coisa Por aqui Vambora então Como que eu faço Pra ir pra lá Eu não encontrei Os papel da minha mãe não Puta Encontrei sim Como que eu vou fazer isso Pera É que tem um papelzinho Pendurado ali E tem os papel Aqui no chão Eu acho Será que é analisando O quadro Se pá Ah É aqui Olha lá Porra Mas quem é que colocou aqui Mano Pera Oi Puta que pariu Aí É o trabalho De um dos alunos Ah Deve estar atrás Do quadro Ok Mas peraí Eu preciso ver uma coisa O que que tem adesivo Em cima do caso Dos trabalhos Mano Esses adesivos Aqui Não era pra eles Estarem aqui Mano Tá Tá Eu achei Um dos trabalhos Pera Ah Entendi Oh porra Sempre aperte o botão errado Achei Hora de dar o fora Vambora Achei os trabalhos Rapaziada Tá na mão Agora vamos meter o pé Oh yes Deixa eu botar de volta No lugar Pera Por que que eu faria isso Aí ó Que bonitinho Ele me deixa até pensar Mais um pouco Vou embora Vou embora Olhei tudo Pera Eu cliquei em ficar Eu sou idiota Eu sou idiota Mano do céu Sabe aquelas tampinhas de caneta Que fica em cima do tubinho Pra pegar O patinho Então eu quase engoli Oi Ô senhor escritor Você sabe que esse livro Não vai vender né O cara falou Que é pra botar assassinato Dor O cara falou O cara falou Oxi, mais o quê? Instinto para encontrar tesouro no lixo, a menina escava o lixo, mano. O enigma do cartão postal. Ah, eu resolvo vários enigmas por vez? Pedaço de cartão postal estranho. O que fazer? Encontrar outros pedaços. Nossa, eu tenho vários... Ah, eu tenho vários casos. O caso da assistente morta no laboratório está encerrado. O caso dos trabalhos perdidos está encerrado, porque eu achei os trabalhos, mas eu não entreguei eles ainda, né? Mas está encerrado. Legal, várias questões ao mesmo tempo. Pera. Legal. Legal. Cura mística com a glória. Encontro mensal da Sociedade de Astrônomos. Livros para venda, levemente mastigados. Projeto de festa e surpresa essa terça. Gato perdido, chamado Trevor. É, tem o gato Trevor aí. Eita. Aviso municipal. Toque de recolher. Toque de recolher. Fique em segurança. Fique em casa. Das 21h até o nascer do sol. Desculpe bagunça enquanto aprimoramos nossa rede elétrica. Durante esse período poderá ocorrer blackouts diários. Interessante. Eu roubei o adesivo. Nem fudei ainda. Oh, mas e o gato chamado Trevor? Porque tem o aviso de um gato. E tinha um gato ali coisando com um cachorro, tá ligado? Que virou os lixos. Deve ser o Trevor, hein? O jardineiro! O que é um bagazeto cerulho? Tá, eu vou me interessar. Com o melo com um olho que brilha no escuro e só o demônio. Meu Deus! Ele é o queridinho do reitor. Ah, entendi então, o reitor vai se despedir? Tá. Que interessante. Tá bom. Bonfire celebration, sete aí. Peraí, os caras vão celebrar numa fogueira? Que porra é essa? Eita, olha, ela cansa quando ela corre. Pronto. Será que eu consigo deixar ela cansada o suficiente pra ela não correr mais? Ela tem limite de corrida, será? Tô fazendo um teste aqui. Peraí, chat. Ah, ela tá ficando lenta, ó. Parece. Não tá? A corrida dela? Não, não tá, não. Mansão Flink... Flinkstone. Referência ao autor aqui. We love you, Dean Strasberry. Nós te amamos de... Tá bom. E aqui, o que que tem de bom? Nada, aparentemente. Ok. Hum. O que é você, senhor trabalhador? Nossa, olha essa merda dessa estátua. Que esquisito. O que é você? Left. Eu disse, left, damn it. O que parte da esquerda você tem problemas com? Minha esquerda ou sua esquerda? Minha esquerda. Obviamente, eu quero dizer minha esquerda. Por que eu quero dizer sua esquerda? Então você quer que eu me move a outra maneira? Sim. Nada vai me fazer mais feliz. Se você não está cuidadoso, nós vamos ter brains de bronze no meio. Eles parecem... Busy. Mas eu provavelmente deveria levar eles a isso. Tá bom. O reitor. Ele é o reitor Strasberry. Ah, ele é o Dean Strasberry. Oi, reitor. Olá, senhor Strasberry. How are you today? Tá bom? Liz Strasberry. Amado reitor de Gumball. Um jovem gentleman. O Dean foi sempre visto shaking hands and kissing babies around town. Ah, ele é simpaticinho. Simpaticozinho. Tio adotivo de todos. Ri como o Papai Noel. Um senhor alegre. O reitor era geralmente visto apertando as mãos e beijando bebês pela cidade. chefe da minha mãe. Chefe da minha mãe. E amigo. Eu demorei pra passar o diálogo porque eu tava olhando se o cara ia acertar a cabeça no lugar ou não e aí eu fiquei até parada. Ah. Ele ligou o Papai Noel mesmo. Pera, eu pensei que Dean era o nome dele. Dean significa reitor. Nossa. Pera, quer dizer que todo mundo que se chama Dean não é gringa, tipo, nos Estados Unidos. Sei lá, em países que falam inglês. É como se o nome deles fosse reitor. Reclamando dos Dean com o tanto de Dick por aí. É verdade, né, mano? A gente tem vários personagens que se chamam Dick. Eu vou ser gentil. É provavelmente apenas a perspectiva, Sr. Stroudsbury. Você é um clever um, Jenny LeCleu. Falando de que... é muito bonitinho ela sorrindo, banguela. Porra. Porra. Respeitar os mais velhos e respeitá-los outra hora. Ai, vou respeitar outra hora. Ah, não. Ah, eu pensei que desrespeitar eu só ia... ah... Of course. I understand. What? No, that's not right. Jenny would never turn down an opportunity to flex her intellectual muscles. Ehehehe. So she did what the Dean asked. Oxi! Escritor cuzão. Fine. Anything for you, Mr. Stroudsbury. Oh, how wonderful. But first... I need to ask you a few questions. Eu não tenho opção no final das contas. O jogo me faz pensar que eu tenho escolha, mas eu não tenho. O interrogatório do reitor Stroudsbury. Tá, vamos ver. pra eu descobrir o que ele come eu preciso dar uma olhadinha nele. O que que é isso? Isso não é o que eu tava procurando. Vamos lá. Ó, tem umas migalhas aqui, parece. Ó. Caspa. Careca. Não pode ser caspa. É açúcar, então. Não pode ser dandruff. Ele não tem o cabelo. Eu tenho uma sensação que é açúcar. Tá, ele pode ter comido donut, então. Logotipo de Gumbolt. O jogo de basquete hoje, ele é fã número um. Ah, é aqueles doces cobertos de açúcar tipo donut, mas não é donut. Não tem nada a ver com donut que vende nos jogos. Ou pode ser donut também. Pode ser donut. Ah, aqui, ó. Tem uma colher. Não é, não é. Colher em vez de caneta. Esqueceu? Ele tá estressado. Hum, café. Hum, pera. Ah, tá. Eu tentei analisar isso aqui com a mirinha, mas eu precisava olhar assim. Hum, ele tem um papel aqui, hein. Caligrafia tremida. Bagunça estranha. Muitas revisões. Pera, eu não achei tudo ainda, não? Ah, ele tá nervoso. Ah, eu posso continuar a investigação. Nice. Hum, que isso, hein. tá faltando um botão. É, era pra ter um botão aqui. Opa. Sangue? Salgado? Não. Doce. Sementes? Textura mais odor. Fruta? É geleia! É geleia. Mano, é aqueles donuts recheados com geleia, será? Ouro puro. Velho, tipo, muito velho. Pelo menos uns 100 anos. É uma herança de família? Quase uma hora atrasada. O relógio tá atrasado. Hein? Ah, tadinho, mano. Mano, o que que você tá dando tanto rolê com a minha mãe, hein? Ah, é por isso que minha mãe vai chegar tarde em casa. Ela vai ter um encontro com você? Por isso que antes ele falou alguma coisa, tipo, vamos fazer alguma coisa e a Jenny falou nós? Aí ele nem respondeu, tipo, por que que ele tinha dito nós? Nossa, eu acho que vem aí, hein? Eu acho que a mãe da Jenny vai ser a nova... Ah. A mãe da Jenny ou vai ser a nova reitora ou eles têm alguma coisa, hein? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa no pé dele. Tem? Hum. Ah, é verdade. Tem que ter uma estufa. Hum. Ah, é aquela plantinha que gruda na roupa que é horrível de tirar. carrapicho, é esse o nome dele? Carrapicho? Acho que é isso aqui embaixo, hein? Hum, e tem um anel aqui, hein? Brilhante. Logotipo de Gumbolt. Anel da turma? Talvez clube ou fraternidade. O que é isso? Não, não. Ipsa scientia potestas est. Parece como latin. Ipsa scientia potestas est. Eita. Ah, que bonitinho. Conhecimento é poder. Igual aquele joguinho lá que dá pra jogar no... no PS4, mano. Acho que dá pra jogar até na Alexa, na real. Conhecimento é poder. Donuts. O que ele comeu no café da manhã? Tem açúcar no bigode? Não, é na gravata, né? Mas tudo bem. E tem uma mancha de geleia vermelha na camisa. Eu acho que a colher, que é do café, é o que ele tomou. Mas o que ele comeu é donut. A colher foi usada pra mexer o café. O açúcar refinado é de algum doce. Um ou dois donuts. E o recheio era de geleia que ele derramou na camisa. Oh, yes! Mano, na primeira, açúcar na gravata. Falei. Donut? Tá na mão. Genial! Genial! Uma detetive nata, né? É... A colher de café. Eu não sei por que o relógio dele tá atrasado. Ah, ele provavelmente tomou... Ah, ele comeu donut e ele tomou café, provavelmente porque ele tava atrasado, porque o relógio dele tá atrasado. A camisa do reitor estava botada de forma incorreta. E tinha geleia. Eu acho que ele derrubou a geleia porque ele tava com pressa. Eu acho que é isso. Geralmente ele carrega uma caneta. Ele tá 45 minutos atrasado, ele esqueceu de ajustar o relógio e o botão da camisa coberto de geleia é sinais de um homem distraído. É raro pro reitor. Ele tá preocupado. Ele esqueceu de dar corda no relógio dele, porque é um relógio de corda. Logo, o relógio atrasou. Ele tá distraído. Ele bagunçou a rotina. Exatamente. Puta, que pariu, mano! Não erra uma! Puta, morango ou framboesa? Eu acho que morango. Porque tem semente na geleia. Morango tem semente. Framboesa não tem sementinha na fruta, eu acho. Essa parte foi fácil. Você sempre tem donuts para o breakfast. Mas algo mais me acima. Oh? Hum. Eu acho que você tem algo na sua mente, Sr. Strasberry. Você é geralmente uma foto de precição e punctualidade. Ih, a gente vai descobrir o que aconteceu com o pai. Falou do pai, ela ficou triste. Falou do pai, ela ficou triste. Vou encontrar com o seu filho no lago. Ah, o... Qual era o nome dele? E o nome do esqueleto. Qual era o nome do menino? Bom, mas eu vou encontrar com o filho do reitor no lago. Keith. Isso, o Keith. Ok. É, então, né? Quem iria querer mudar isso? Oi? Nada. Vambora. Ele não pareceu muito confiante com o te vejo no sábado. Quando vai ser a pausa? Já, já. Vai ser agora que eu terminei de olhar tudo, eu acho. Vamos ver. Nem fudendo. Eu vou atender? Se é uma cidade tão pequena, é óbvio que eu vou atender. Passa pra mãe. Nada de assustador nisso. Fala, Sr. Veríssimo. O cão late mais alto antes do amanhecer. Quem é o CJ? O cão late mais alto antes do amanhecer. É uma senha isso, tipo, eu acho que eu preciso falar alguma frase específica de volta. O cão late mais alto antes do amanhecer. Os cães late mais alto antes do amanhecer. Tudo bem. Você pode guiar um cavalo pra fora d'água, mas não ensiná-lo a cozinhar uma refeição de cinco pratos. O vento sopra forte do leste. Como assim? Não tem como eu saber. Isso é tipo uma senha. Tá, calma. Eu acho que eu vou precisar lembrar disso em algum momento, tá? O cão late mais alto ao amanhecer. Aí eu usei a frase do cavalo não sei o quê. Aí ele fala do vento e eu falei das casas de vidro. Agora ele falou do anoitecer de vagalumes. E eu vou falar... Ele falou de vagalume e eu vou falar de peixe, então. Peixe dourado distraído, nada para o liquidificador. Porra! Mas eu falei que era eu, caralho! Ah, puta que pariu. Ah, vai tomando o cu, filha da mãe! CJ, teórico da conspiração. Preso... Preso com frequência por crises emocionais em público. Compreensão da realidade questionável. Mas a gente vai descobrir quem é o CJ já já depois da pausa. Por enquanto, o CJ será uma incógnita. Por quê? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pips e além de dar um pips, eu vou agradecer os subs e os resubs assim que eu voltar. Tá bom? Pode ser? Então, você aí que tá decidindo o que você vai fazer da sua vida, você tem aí uns dois, três minutinhos pra fazer xixi se você quiser. Pegar uma água porque beber água é bom, faz bem pra pele, faz bem pro corpo, faz bem pros seus órgãos, faz bem pra tudo, pega uma água. Ou um suco, um café, um chá, se você quiser também. Dá tempo, eu acho, hein? Ou um ranguinho, se você tiver vontade de comer uma pipoquinha ou fazer alguma coisinha. Agora é a hora, eu vou fazer um xixi e já volto. Até o miojo dá pra fazer, hein? Mentira, eu não vou demorar tanto. Não, mas dá tempo de fazer o miojo. E eu vou agradecer os subs e os resubs ainda, então vai demorar um pouco, viu? Dá tempo sim. Confia. Transcrição e Legendas por Quintena Cristina Tchau.